Eu sou a morte da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho no sol. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse um poeta que terra mais linda da mar, e se é velho do tempo em que já se inscrevia, e a Bahia com uma garra, deixa ver. Com os meus olhos diamantes, saltou sua Bahia no meu coração, deixa ver. Baixa do sapateiro, chariô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou um amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia, deixa ver. Teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia que sonhos viu. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é o Brasil. Dá licença, dá licença meu senhor, dá licença, dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia por mim, pra saber seu segredo ser baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho do sol. A Bahia, eu não vou parar, tem um nome do outro. Já disse um poeta, que terra mais linda não há. E ser velho do tempo em que já se escrevia Bahia com uma garra, deixa ver. Com os meus olhos de amante, saltou sua Bahia por meu coração, deixa ver. Baixado, safadeiro, charriou, baloquinha, calçada, tabuão. Sou um amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia, deixa ver. Teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro senhor do bom fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é o Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é o Brasil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é o Brasil. Eu fico contente da vida em saber que agora é o Brasil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é o Brasil.